Epifisiólise, também conhecida como escorregamento da fisi proximal do fêmur. Olha só que coisa! Já ouviu falar dessa doença? Também tem gente que usa o nome de epifisioristese, às vezes foi assim que você lê na internet. Que nome esquisito, né? Que doença é essa? Do que a gente está falando? Eu vou explicar para você, tintim por tintim, para você entender exatamente o que está acontecendo. Muitas vezes com o quê? Muitas vezes com o seu paciente, muitas vezes com o seu filho ou sua filha que está passando por isso. Meu nome é Davi Nordon, sou ortopedista pediátrico e eu também sou professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu mantenho esse canal aqui para trazer informações de ciência confiáveis, seguras para você, para a sua família e para os seus amigos. Então, se você achou interessante, se você gostou, não se esqueça de compartilhar, especialmente com uma pessoa que às vezes está passando pela situação que a gente está falando exatamente agora, a epifisiólise. Muito bem, o que é isso? A epifisiólise, na verdade, é uma doença que acomete principalmente adolescentes dos 10 aos 16 anos por uma alteração hormonal que a gente não sabe explicar muito bem, mas que acontece principalmente naqueles que são mais gordinhos, então a obesidade é um fator de risco super importante para isso, mas também naqueles que às vezes estão usando hormônio de crescimento para conseguir crescer mais, também naqueles pacientes com síndrome de Down. Por que a síndrome de Down? Porque tem alteração hormonal na síndrome de Down e qualquer outra doença, qualquer outra síndrome, qualquer outra situação que leve a uma alteração hormonal. O que vai acontecer? A fise de crescimento, a gente está falando, que raios é a fise? É a parte do osso que vai crescendo. Então, vocês imaginam que tem um negócio aqui que é uma verdadeira fábrica de osso, e aí o osso vai crescendo progressivamente, a gente está pensando no fêmur proximal, a parte de cima do fêmur que fica lá na bacia, vai crescendo assim o osso, certo? Essa camadinha de crescimento, essa linha de produção sofre uma alteração, fica muito grande, fica muito instável. E aí com isso, o que acontece? Vocês imaginam que o fêmur proximal, essa aqui, esse é o acetábulo, é a nossa bacia, aqui é o fêmur, o osso da coxa, onde ele se encaixa fazendo o nosso quadril, o osso do fêmur, essa parte de cima, tem duas partes. Tem a epífise, que é como se fosse uma capinha, também o que a gente chama de cabeça do fêmur, e tem o resto, que é a metáfise e a diáfise. A metáfise é o que a gente chama de colo do fêmur. Então, está encaixadinho aqui, e a fise de crescimento está bem aqui, e o osso vai crescendo assim, certo? O que acontece? Fica instável, e na verdade a epífise, a cabeça do fêmur, fica no seu devido lugar, mas o colo do fêmur faz o que a gente chama de ascender e lateralizar. Então, ele vai para cima e para fora. Essa é a epifisiólise. Tem muita gente que fala que é o escorregamento da cabeça, do fêmur, na verdade não é. Ah, o escorregamento da fise proximal, na verdade não é. Isso é uma coisa muito específica que vocês não precisam saber. O importante é lembrar que essa doença existe, que ela comete principalmente, como eu falei para vocês, adolescentes, obesos, e também é mais comum em negros. Não sabemos muito bem porquê, e tal, tem várias coisas assim que a gente não tem uma explicação certinha ainda. A gente viu que a epifisiólise, apesar de ser muito rara, a gente fala aí mais ou menos 17 para cada 100 mil crianças, o que é muito raro, né? É difícil de encontrar. Ela vem crescendo cada vez mais, conforme aumentou a obesidade, especialmente nos Estados Unidos, que triplicou e é onde a gente tem mais dados, mas a gente sabe que aqui no Brasil também vem se tornando mais comum. Então muitas vezes quando eu estou vendo paciente, às vezes na ortopedia é muito comum a gente diagnosticar com o paciente entrando. Ele está vindo para o consultório, eu já suspeito e às vezes acerto, muitas vezes acerto o diagnóstico só de bater o olho. Então a gente vê um adolescente, como eu falei, geralmente negro, geralmente mais gordinho, que está mancando, fechou. Isso aí é uma epifisiólise na grande maioria dos casos. É bem mais comum em meninos do que em meninas, mas também acontece. Inclusive essa semana vi um casinho de epifisiólise em menina. E aí, o que a gente faz? Como a gente suspeita dessa doença? O que eu posso fazer? Bom, o grande problema da epifisiólise, como várias doenças do quadril pediátrico, é que ela passa reto. Então muitas vezes eu sou aquele cara que a pessoa já passou por, sei lá, 3, 4, 5 médicos, está investigando há meses e não descobriram, e eu sou o cara que descobre. Lógico que fica fácil quando você vê um tempão depois, né? Mas o que eu quero dizer é que ela passa despercebida por muito tempo. Então a gente precisa ficar de olho. Quais são os sinais de epifisiólise? O que pode chamar a sua atenção para você suspeitar? E às vezes se você for um pai, se você for uma mãe, falar para o seu médico, se você for um médico, para você fazer o diagnóstico. Lembra que na epifisiólise nós temos uma criança com muita dor no quadril, que às vezes não consegue nem apoiar o pé no chão. Mas a gente tem uns casos em que não tem tanta dor, e são esses casos que passam reto. A criança manca, e muitas vezes a perna fica encurtada e rodada para fora. Isso é bem característico. Por isso que eu falei, a criança andando no meu consultório eu já consigo fechar o diagnóstico só de olhar o que está acontecendo. E aí? Como é que a gente fecha? Ah, suspeitei de epifisiólise. Como é que eu vou fechar esse diagnóstico? O principal exame é a radiografia. A gente faz uma radiografia da bacia, vai ver os dois quadris, se eu poder comparar. Pode acontecer nos dois ao mesmo tempo, pode acontecer nos dois separadamente. Geralmente é um lado só. A gente vai ver que está escorregado, como eu falei para você. Então é bem claro o diagnóstico. Às vezes, se for muito discreto, podem pedir algum outro exame para complementar, por exemplo, uma tomografia. Mas no geral, a radiografia já é suficiente para a gente fechar o diagnóstico. E aí que vem o pulo do gato. Por quê? Eu já peguei vários casos em que atendem, que suspeitam de epifisiólise e encaminham para um atendimento ambulatorial, para uma consulta marcada. Não pode fazer isso, gente. Epifisiólise é uma doença de tratamento de urgência. Então, pode parecer esquisito. Às vezes até propuseram isso para você. Você falou, meu Deus, como assim? Meu filho estava mancando e vou ter que internar ele e operar. Esse cara está louco. Não, gente. Esse é o correto. Está louco quando não faz isso, certo? Então tem que internar a criança sim. Por quê? Quanto mais tempo passa, mais escorrega. Quanto mais escorrega, mais grave vai ficar a deformidade no futuro, certo? Então esse é o grande problema. Muito bem. Vi, suspeitei, diagnostiquei, internei. A criança vai ficar de cama até fazer o procedimento cirúrgico, que a gente faz o mais rápido possível. É um procedimento super simples. Como que a gente faz isso? No geral, a gente faz o que a gente chama de fixação em situ. A gente vai passar um parafuso pelo quadril, a gente faz um cortezinho na pele super pequeno e passa um parafuso para travar. Lembra que eu falei que estava escorregando? A gente vai travar. Nessa posição mesmo, não tem problema. E aí depois, com o tempo, o parafuso segurando, isso aqui gruda, consolida e a doença para de progredir. Então é assim que a gente trata na maior parte dos casos. Tem algumas coisas muito específicas, alguns casos que a gente faz procedimentos maiores. não se estresse com isso. Provavelmente a conduta que vão indicar para você é essa fixação em situ que eu falei do parafuso. Tem algumas outras crianças que a gente fala para fazer o tratamento no outro quadril, mesmo que ele não tenha nada. Quais são essas crianças? Aquelas que têm uma alteração hormonal, uma doença que devem uma alteração hormonal. Aquelas com síndrome de Down. Aquelas crianças com menos de 10 anos ou mais de 16 anos que são fora do padrão para a hipofisiólise. Aqueles usando hormônios de crescimento que vão continuar usando. e também a gente não pode esquecer aquela pessoa, isso é uma indicação médica mesmo, não é tanto do paciente, mas, por exemplo, eu atendi um paciente e eu não sei quando eu vou vê-lo de novo, pode ser que ele, sei lá, ele veio de algum outro estado e tem um acesso muito difícil e eu não tenho certeza que ele vai conseguir passar um serviço de saúde para ser atendido caso ele tenha um problema do outro lado. Às vezes a gente já faz o que a gente chama de fixação profilática para garantir que o outro lado não vai escorregar também. Não é tão frequente, mas ocasionalmente a gente faz esse tipo de coisa. E é isso aí, na verdade, essa é a fisiólise, não se assuste, como eu disse, se falarem para você precisa internar, precisa operar, é isso mesmo, não está errado, é assim que a gente faz. E o mais importante, lembra, bastante dor na perna, bancando, com uma perna encurtada e rodada para fora. muito bem, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você curtiu, se você achou ele bom, não se esqueça de, primeiro, curtir aqui embaixo, lógico, não esquece o joinha aqui, isso aqui ajuda bastante a gente, porque quanto mais curtidas, mais a gente consegue divulgar, mais força a gente tem aqui no YouTube para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber sempre vídeos de várias coisas, várias doenças ortopédicas e vários outros temas também que a gente fala aqui. não se esqueça de ativar a sinetinha para te lembrar sempre que tiver um vídeo novo e também, se você quiser deixar sua dúvida, seu comentário, sua sugestão, aqui embaixo, é só deixar, eu sempre respondo, às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo o que vocês mandam e se você quiser falar diretamente comigo por qualquer motivo, é só ir lá no meu Instagram, arroba drnordon, igual está escrito aqui em cima no nome do canal, não tem ponta, drnordon mesmo, você vai me achar lá. Se você escrever o meu nome também, David Norton, você também vai me achar, inclusive meus outros canais lá do Instagram, certo? E é isso aí, pessoal, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo com mais informações super importantes da ortopedia pediátrica. Tchau, tchau!